Vamos agora para Mogi Menin, onde o Rafael Tadeu, nosso vídeo repórter, está ao vivo lá na Vigilância em Saúde e vai falar com a Joalice Pena Rocha Franco, ela é a coordenadora de Vigilância em Saúde, falar sobre esse boletim de ontem, né Rafael? Boa tarde para você, fica à vontade. Boa tarde, Giacos, tudo bem? Eu vou começar o seguinte, vamos começar atualizando os dados, na verdade, os dados que você passou de ontem. Então eu vou passar o de hoje, que a Joalice acabou de passar para a gente. São 4.620 notificações, sendo que você disse aí que tinha 1.565, se eu não me engano, positivos. Subimos para 1.609 de um corte, sendo 3 na UTI e 3 na enfermagem. No curados temos 1.480, em isolamento social 73, em óbitos chegamos a 50. Suspeitos 57, sendo na UTI 3 e na enfermagem 4 internados. Joalice, esses números, todo dia sobindo um pouquinho, né? Exatamente, todo dia a gente recebe resultados de exames positivos, porque se aumentou mais ainda a testagem, né, mais do que antes. E lógico, eu acredito que as pessoas estão esquecendo um pouco dos cuidados que devem ter, né? Que é o uso constante de máscara, a mudança de máscara, de tecido a cada duas horas, a lavagem excessiva das mãos, ou se não, a limpeza com álcool em gel, o distanciamento social e também o isolamento social. São medidas, gente, que ainda a gente tem que insistir diariamente, porque nós ainda não temos vacina. E dessa forma que a gente consegue minimizar o número de casos e minimizar o número de óbitos. Joalice, esses últimos dias a gente tem acompanhado muita gente indo viajar. E isso pode ter causado o aumento desses números? A mídia nacional, seriado dia 7 de setembro, as praias lotadas, infelizmente não tinha distanciamento de uma pessoa ou outra, muitas festas, muitos, digamos assim, muitas aglomerações. E isso realmente aumenta a propagação do vírus. Por isso que a gente volta a insistir Pessoal, viajar é legal A gente está cansado de ficar em casa Concordo, mas vamos respeitar Os protocolos sanitários Do distanciamento, do uso de máscara Do uso do álcool em gel Lavagem das mãos com água e sabão Você tem alguma pergunta, Gil Costa? Sim, João Alice Não sei se ela me ouve, ela me ouve, Rafael? Mas você passa pra ela O pessoal está muito assustado Com os números do boletim de ontem Onde foram apresentados cinco mortes E assim que a Prefeitura A Secretaria de Saúde divulgou A principal pergunta foi das pessoas Essas mortes foram todas na segunda-feira? Não, né, João Alice? É justamente dos últimos três dias de monitoramento E essas pessoas, elas estavam internadas Já há muito tempo, João Alice? Você tem essa informação pra gente? Gil Costa está perguntando No boletim de ontem, de segunda-feira Foi notificado as cinco mortes Essas cinco mortes, ela vem do final de semana Da semana, da semana e outra Essas pessoas já estavam internadas? Sim, essas pessoas já estavam internadas E foi no decorrer de sexta Que a gente encerra o boletim Um meio-dia Então de sexta, pós-meio-dia Até ontem Foi contabilizado mais cinco mortes Então chegamos a 50 óbitos por Covid-19 Gil Costa? Jô Alice, uma outra coisa que eu gostaria que você destacasse É essa questão A informação é o melhor remédio As pessoas, elas precisam ficar bem informadas Qual que é a medida certa Entre a preocupação e a falta de preocupação? Como é que vocês especializam em saúde Tem que, orientam as pessoas Pra se dosar Na questão da pandemia? Hoje em dia a informação Ela é muito importante A gente tem que, as pessoas Tem que ficar bem informadas Qual que é a dose Que vocês da vigilância estão fazendo Em informar a população Pra que não haja Aquela Aquilo equívoco de tanto de preocupação E aquele de exagero das pessoas? As nossas orientações Continuam através da equipe de fiscalização Então nós temos uma equipe Não só a fiscalização da gestão sanitária Mas também a fiscalização da prefeitura Como um todo De orientação Que são essas medidas preventivas Que a gente fala Continuamos com o nosso trabalho De visita aos bares E os locais Pra orientar Com relação a distanciamento Continuamos recebendo Na vigilância Pedidos de autorização Pra se fazer live Pra se fazer Outras atividades No qual A nossa equipe Vai no local Examina o local Orienta o dono De quem vai realizar Esses eventos Como que deve ser Pra que não haja Muita aglomeração E a disseminação do vírus Então Isso nós continuamos fazendo Enquanto vigilância Enquanto prefeitura Esse compromisso De orientação Em cima dos comércios Das igrejas Enfim Em todos os outros locais Onde a vigilância E mais a localização Posso estar Mais a orientação Para a população Em si também E mais a orientação Para a população Tanto nas unidades básicas De saúde Como também Nos centros de fertilidade Médicos aqui Como também Em todos os equipamentos De saúde A gente procura orientar A população Como que tem que ser A gente tem que agir De forma diferente Hoje Então a gente Não podemos mais Fazer como era antes Infelizmente O abraço A gente sente falta Mas a gente tem que Continuar desse jeito É dessa forma Que a gente vai Vai ocorrendo os casos Porém mais devagar Até a gente ter a vacina Ou como eles dizem Que nós chamamos De imunidade de rebanho Ou seja A população A maioria já pegou Não teve sintomas E já foi embora Então Estudos mostram Que pelo menos 80% da população Do mundo Já tiveram Covid-19 Sem ter sintomas Nenhum E vai ter Uma nova testagem Máximo de meninos Já tem data E local? Já Hoje de manhã Eu conversei Com o Leonardo O gerente Na Secretaria de Saúde Juntamente Com a coordenadora Da atenção básica E a coordenação Do núcleo de educação Que nós vamos fechar A data no dia 17 Neste mês Na estação educação No horário de sempre Das 8h às 16h Quem pode fazer o teste? De qual região? Nós estamos pensando De pegar a região central Mas isso não impede Se você mora Por exemplo Na zona leste da cidade E quiser fazer o teste Nós não vamos mandar embora Pelo contrário A gente Nossa intenção É fazer diagnóstico precoce Para que a gente Possa orientar As famílias E aquele paciente Que não tem sintomas A ficar no isolamento social Para não aumentar A disseminação desse vírus Então nossa intenção É realmente O diagnóstico precoce Para isolar As pessoas Que estão Com o Covid-19 Então tá aí Gil Costa Dia 17 Agora de outubro Uma nova testagem Massa Que vai acontecer Em Monte Mirim Aqui no espaço Cidadão Obrigado Rafael Obrigado Rafael Obrigado a Joalice Obrigado a Secretaria De Relações Institucionais Da Prefeitura De Monte Mirim Que colaborou aí Em a gente estar agendando Essa transmissão ao vivo Essa externa ao vivo Lá na Vigilância em Saúde Com informações importantes Então dia 17 de outubro Tem mais testagem Em massa Em Monte Mirim Lembrando que no último sábado 27 de 545 pessoas Testaram positivo Para Covid-19 No público-alvo Isso é bom Que acaba gerando aí Formas de antecipar O tratamento Antecipar as orientações Evitar a disseminação Parabéns ao pessoal Da saúde Em Monte Mirim Pelo trabalho